O meu avô tem muitas coisas no castelo Que mentirinha, mas é um fruto castelão O meu avô contato e a dança engraçada O meu avô tem figurinhas de montão Muita graça, muito riso, meu avô sabe brincar É tão lindo, só sorriso e é meu avô Amozinho, amozinho, amozinho dá um beijo, dá um beijo Papozinho, um beijinho, meu avô Papozinho, amozinho, amozinho dá um beijo, dá um beijo Papozinho, um beijinho, por favor Meu avô tem uma estátua voadora Meu avô tem um estedro de vulcão Meu avô contra fumaça com tesoura Pintininho, meu avô é campeão Meu avô tem dois alés, latista surdo Meu avô tem plantação de macarrão Muita graça, muito riso, meu avô sabe brincar É tão lindo, só sorriso e é meu avô Papozinho, amozinho, amozinho dá um beijo, dá um beijo Papozinho, um beijinho, meu avô Papozinho, amozinho, amozinho dá um beijo, dá um beijo Papozinho, um beijinho Papozinho, papozinho, papozinho dá um beijo, dá um beijo Papozinho, um beijinho, meu avô Papozinho, papozinho dá um beijo, dá um beijo Papozinho, um beijinho, por favor Música Música